Fala meu respeitável público, estou aqui hoje para agradecer o pessoal do GayBlog.br que votou em mim na categoria hétero não tóxico do ano de 2020, o POC Awards. Isso aqui eu ganhei porque em 2018 eu fiz uma entrevista com o Piquet e o pessoal disse que rola um clima entre eu e o Piquet e eu achei que era uma boa, brinquei, não achei ruim, não apelei, enfim, não fui babaca. Isso mostra como é fácil ser hétero, quando você não é muito babaca, você ganha até prêmio. Então assim, eu não fiz nada demais para ganhar isso, eu não estou gravando isso aqui para militar, para lacrar, não sei o que e tal. É simplesmente para dizer que se a gente for leve, se a gente levar as coisas numa boa e tal, as coisas podem dar certo, né? Então o conselho que eu dou para vocês é vão para o lado do amor, amem mais, quem vocês quiserem, seja do gênero que vocês quiserem, do credo, da raça que vocês quiserem. O importante é ir para o lado do bem e é amar.